O corpo estava dentro deste terreno baldio. O terreno fica localizado na rua Esmeragno Freitas, bem próximo da caixa d'água do bairro Monte Castelo, na zona sul da capital piauiense. De acordo com as informações dos policiais civis do 6º DP, ontem à noite uma mulher disse que viu esta pessoa, que está aqui morta, passando por esta rua. Neste matagal, há um ano atrás, um corpo foi encontrado por policiais civis e militares. Até o momento em que estivemos no local, nenhum familiar apareceu para reconhecer a pessoa morta. O senhor de aproximadamente 60 anos foi visto ontem, segundo os dois populares que passaram por aqui pelo local, em visível estado de embriaguez ali no final da rua. E a gente vai juntar essas informações e passar a delegacia de homicídio. Somente a perícia criminal poderá dizer se o homem encontrado morto foi vítima de assassinato ou de morte natural. Aqui nesse local, na verdade, já aconteceu uma desova de um corpo. Por ser um local bastante ermo, por ser um fundo de um condomínio, uma rua que não transita muitas pessoas. Então, é precipitado, como disse, a gente adiantar alguma coisa. Tem um corpo, é um local ermo, então é aguardar a perícia para constatar se tem ou não algum tipo de lesão que leve a acreditar que seja um homicídio. E daí, então, começar as investigações policiais. E daí, então, começar as investigações policiais.